O Evangelho de João nos fala sobre a história de Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus vai chegar à cidade e é recebido por uma mulher em pranto, sua amiga. E Jesus fica sabendo que seu amigo Lázaro morreu e Jesus chorou. Em tempos difíceis, muitas vezes as pessoas nos dizem, não, você não pode chorar, você tem que resistir, você tem que ser forte, você tem que pensar pra frente, ser otimista. Mas chorar faz parte, o choro foi feito pra aliviar, o choro foi feito pra gente sentir, e sentir tristeza não é pecado. Sentir dor não é pecado, é necessário. E em tempos difíceis, o choro nos acompanha. Então, chorar vai aliviar a nossa tensão, vai nos ajudar a descarregar tudo aquilo, toda aquela emoção que nós estamos sentindo. E é importante chorar, é importante sentir. Eu choro toda vez que eu fico sabendo de gente que está passando fome. Como um dia que eu vi a notícia de uma mulher que estava na fila para receber pés de frango, e ela estava com tanta fome que ela comeu o pé do frango cru na própria fila. Eu chorei, porque imaginei quanto tempo essa mulher deveria estar sem comer. Eu chorei de pensar que por conta do capitalismo, do neoliberalismo, de tanta gente com tanto dinheiro, e aí a gente pensa que tem milhões passando fome, crianças que hoje não vão ter o que comer. É para a gente chorar, e chorar para aliviar, para pensar. E a gente chora, a gente chora pela situação do país, a gente chora pela situação dos quilombolas, a gente chora pela questão dos indígenas. E chorar quer dizer que você está sentindo, também tendo empatia, tentando imaginar a dor e sentindo a sua dor. Então nenhum problema em chorar, nós precisamos chorar, nós temos que chorar. Mas nós temos que chorar e esperançar, construir, reconstruir, pensar no bem viver, pensar na forma que teremos de ter uma vida melhor, de dar mais dignidade. Então vamos chorar, chorar juntos, não só nos abraçarmos e sufocarmos as nossas emoções de tristeza, de desespero, de alento. Uma criança, um bebê, chora por quê? Para ser atendido. Ele sabe que chorando, a mãe, o pai ou quem cuida dele vai vir atendê-lo. Então é importante a gente chorar, chorar para ser atendido, chorar por aqueles que estão, neste momento, se sentindo sozinhos. Chorar por todas as situações. Viver a emoção da tristeza. Tristeza é emoção como alegria. Tristeza é emoção como saudade. Chorar, a gente chora também de saudade. A gente chora de alegria. Tem gente que chora de tanto rir e a gente chora. Então que as nossas lágrimas sejam motivos de renovação. Que as nossas lágrimas sejam motivos de esperança. Que as nossas lágrimas sejam momentos de descarregar toda a nossa dor. Todo o nosso desespero. Todo o nosso desamparo. Nos renovando. Tirando aquele líquido que está acumulado. E nos renovando para continuar a caminhar. Em tempos difíceis, chorar faz bem. Em tempos difíceis, acreditar faz bem. Em tempos difíceis, ter esperança é fundamental. Em tempos difíceis, a gente precisa se lembrar que até Jesus chorou. E você também pode e deve chorar. Em tempos difíceis, é necessário que a gente se una. Para chorar, se renovar e continuar. Acreditando que tudo vai melhorar. A partir do momento que cada um, cada uma de nós, tiver a coragem de chorar. E continuar acreditando. Que lá no horizonte, tudo vai dar certo. E que tudo vai melhorar. E que a gente vai conseguir superar os obstáculos. Então, que a gente chora. Vamos chorar mesmo. Mas que esse choro nos motive. Seja o combustível da nossa luta. Por dignidade, pão, vacina e justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aiern Hari Legenda Adriana Zanotto